Olá, boa noite, em especial aos estudantes do curso de administração do IFPB na disciplina de práticas de pesquisa em finanças, práticas de pesquisa em administração financeira e orçamentária do sexto período do curso de administração do IFPB e esta aula tem como propósito abordarmos sobre métodos de avaliação de empresas, como diz o título, e é tema da pesquisa que estará sendo realizada neste semestre, das pesquisas que estarão sendo realizadas neste semestre, que estão voltadas para a avaliação de empresas, estudos de caso de avaliação de empresas e esta aula tem como propósito fazer esclarecimentos a respeito desses métodos de avaliação que estão relacionados aos aspectos teóricos, a disciplina é de práticas de pesquisa em finanças e tem como propósito a aplicação dos conteúdos teóricos vistos na disciplina de administração financeira e orçamentária, a FO, também ministrada no curso de administração do IFPB e que tem como principal objetivo a abordagem de valor. Eu sempre procurei demonstrar, eu sempre procuro demonstrar nas aulas a importância de nós termos essa visão de valor da empresa, de valor do negócio. Então, foi no caso da turma passada, foram passadas algumas atividades e aqui eu estarei mostrando, uma delas é o fichamento de um artigo que tem esse mesmo tema, essa mesma temática de comparar métodos de avaliação de empresas. E aí ele vai apresentar dois métodos, eu não vou entrar em muitos detalhes do artigo em si, mas vou falar do assunto em geral e também tirar dúvidas a respeito da elaboração desse fichamento e de outros trabalhos que podem ser realizados nessa disciplina, que é ministrada no curso e que pode servir tanto para estudantes que já concluíram, como também aqueles que ainda irão cursar. Então, esta aula ficará registrada em meu canal pessoal aqui do YouTube, o Odilon Saturnino, youtube.com.br Odilon Saturnino e ficará à disposição para quaisquer dúvidas, comentários. Então, nós estaremos registrando esses conteúdos relacionados a finanças, que é a minha área, professor de finanças do Instituto Federal da Paraíba e líder do núcleo de pesquisas em educação financeira de impacto, o NUPES. E como nós estamos tratando de práticas de pesquisa, nós estamos sempre relacionando os nossos trabalhos a uma das linhas de pesquisa do núcleo e uma delas é de educação financeira gerencial. Então, nós sempre estamos trabalhando com educação financeira, desde uma perspectiva pessoal, de nós elaborarmos orçamentos pessoais, foi como começou a disciplina de administração financeira, como eu sempre começo, no princípio de que você não pode gerir financeiramente uma organização antes de entender do próprio gerenciamento das finanças pessoais familiares. Então, nós sempre partimos desse princípio de ter as finanças como uma filosofia de vida, de valores, inclusive de valor dos negócios e de um estilo de vida que você tem tanto na sua família como na sua empresa. Então, com essa base, nós estamos abordando sobre o valor da empresa. Então, de uma maneira especial, há estudantes do curso de administração que estão cursando essa disciplina de práticas de pesquisa em finanças, podem ficar à vontade para participar do chat e registrando as dúvidas. Eu vou falar um pouco a respeito do trabalho atual e vou lançar essas bases da avaliação das empresas, de uma maneira geral, e explicar sobre uma forma de você registrar primeiramente as leituras que você faz. Então, apesar de nós termos esse foco nas práticas de pesquisa, nós precisamos das bases teóricas. Então, nós continuamos a trabalhar com essas bases teóricas e de uma maneira que você possa registrar as suas leituras, as suas pesquisas, as suas fontes bibliográficas ou de artigos científicos. Então, não são apenas de livros, mas também e principalmente de artigos relacionados ao tema. E um desses artigos é o que foi passado na disciplina e eu estarei comentando sobre eles. Boa noite, Rediva. Quem puder confirmar de estar tudo ok, no áudio, no vídeo, eu vou compartilhar agora aqui a tela. Vou compartilhando a tela para que eu possa mostrar alguns documentos, alguns arquivos de base. Então, mais uma vez eu vou apresentar aqui para vocês. Boa noite, Ingrid. Fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas a partir da análise que vocês já fizeram dos materiais que já foram compartilhados com vocês na nossa sala do Classroom. Então, aqui eu aproveito para mostrar novamente, acrescentando alguns materiais em relação à nossa última aula. Aqui eu coloquei diretamente o plano instrucional anexado e anexei novamente no Google Drive. Estava apenas como um atalho, como vocês relataram, mas aqui eu já deixei o arquivo direto, certo? Do plano instrucional. E aí continua o arquivo do Google Drive com todo o material que eu estou compartilhando com vocês e os exemplos do fichamento, que é a forma de você registrar a sua leitura e que pode ser usado como fonte de pesquisa, como base para o artigo que você vai construir. E nós estamos nessa semana de delineamento. E aqui nós já apresentamos... Então, aqui nós temos a nossa videoconferência que já foi realizada. Foi a aula anterior. O artigo para fichamento, o artigo de base que vai tratar dessa linha, dessa temática de avaliação. E aqui eu vou fazer uma breve revisão dos aspectos teóricos de finanças com esse foco em valor. E eu tenho a abordagem de valor como o aspecto central das finanças. Então, é nessa base que nós estaremos construindo as nossas pesquisas, os nossos estudos de caso, como esse artigo é um estudo de caso. Então, nós iremos discutir diretamente sobre ele na aula... na nossa aula videoconferência. Mas... aqui eu vou falar dos aspectos de avaliação e ir tirando dúvidas do que vocês já pesquisaram sobre o artigo, sobre a estrutura desse trabalho, que normalmente é um método aplicado. Antes de nós fazermos os artigos, eu sempre solicito esse fichamento e o modelo desse fichamento já está aqui, disponível. Disponível na sala do Google Classroom. E ele vai ter alguns componentes que eu estarei detalhando neste momento. Ao mesmo tempo em que eu vou passando essas bases da avaliação. Então, eu vou novamente aqui... dar as boas-vindas. Rediva, Ingrid, Emanuele. Obrigado, Rediva, pela confirmação de estar tudo ok no áudio, no vídeo. Emanuele, Lucas. Então, bem-vindas. Bem-vindos a mais uma aula de finanças com esse foco de aplicação prática. Por isso, eu sempre gosto de dizer bons estudos, boas práticas. Porque já havia prática também na aula teórica chamada AFO, Administração Financeira e Orçamentária. E aqui nós temos as práticas em si, de pesquisa. Então, você vai fazer uma pesquisa mais aprofundada de uma empresa com a visão geral das finanças dessa empresa. Como nós fizemos em alguns casos, mas, no caso lá, foi apenas do Capital de Giro, da Ambev, da Energiza, da Petrobras. Algumas empresas, exemplo, que nós utilizamos. Então, vai ser uma base parecida com aquela, com mais períodos, para que nós possamos fazer a avaliação da empresa. E essa é a pergunta básica nas finanças. É para isso que nós estudamos todos os conteúdos em finanças? É para responder a essa questão. Qual é o valor da empresa? E aí existem critérios para que se possa definir o valor da empresa. E é disso que esse artigo vai estar falando. E aí ele vai ter a abordagem específica dessa empresa, que vai ser de um determinado setor. E ele vai desenvolver alguns desses métodos que eu vou mencionar. E essa é a questão central. Você estuda finanças para isso. Para que se possa saber, para que possa saber que o valor não está apenas baseado no lucro. Então, eu passei para vocês alguns exemplos. Sempre coloco também fichamentos que eu mesmo realizei, como eu fiz nesse caso aqui. De mostrar esses exemplos. Então, aqui eu vou abrir alguns desses arquivos. Um dos que eu compartilhei com você foi este relacionado, inclusive, a contribuições metodológicas na área de finanças. Contribuição metodológica para a elaboração de artigos em finanças. Esse foi um dos exemplos. E o outro exemplo foi aqui de um assunto relacionado a capital de giro e solvência empresarial. Então, nós vamos ter a oportunidade de discutir o artigo. Eu ainda não vou falar dos aspectos agora, porque você está trabalhando nele. É uma avaliação. Mas um método que pode ser útil para qualquer leitura. Qualquer leitura. Não apenas de artigo. Não apenas para essa disciplina. Mas para o seu dia a dia. Para a sua vida. Para a sua prática profissional. não apenas acadêmica. Apesar de serem artigos acadêmicos. Estamos no âmbito acadêmico. Mas precisamos ter aplicações práticas. Relações com o mercado. Então, é nesse propósito que nós estamos tratando de você fichar. Fichar o artigo. Então, fiquem à vontade. Está certo? Qualquer dúvida. Podem participar do chat. Eu estarei atento. Vou sempre estar aqui interagindo com você. Enquanto isso, eu vou lançando as bases da pesquisa que nós estaremos realizando esse semestre. E é nessa linha do núcleo de pesquisas que trata da educação financeira gerencial. Os gerentes, os proprietários de empresa precisam entender o valor do seu negócio. Infelizmente, muitos não sabem o valor de seu negócio. Começam um negócio, começam a empreender, mas mal registram as entradas e saídas de dinheiro. Se preocupam apenas em gerar receita e, às vezes, nem sabem explicar o que é receita. Ou apenas em ter lucro, mas não com o destino desse lucro em vista de gerar caixa, de separar o que é prolabore do que é participação nos lucros. Então, muitas vezes, tiram da receita ao invés de considerar que o prolabore é uma despesa administrativa. Então, nós precisamos da classificação contábil para conhecermos a empresa e determinarmos o seu valor em termos de geração de caixa. E aí tem uma pergunta de Rediva. No fichamento, é necessário conter essas partes dos cálculos do artigo? Não, Rediva. Não é necessário. Os modelos podem ser citados, podem ser citadas fórmulas, se houver uma relevância, se houver um interesse de você destacar um modelo que você queira relacionar com outras leituras, ou que você queira interpretar melhor, pode ser colocado, e aí você pode até usar um objeto do Word chamado Equation, em que você pode escrever a fórmula e interpretar, ou até ter uma dúvida daquela fórmula e colocar, porque essa coluna, ela é... Veja que, inclusive, eu aqui não coloco nenhum modelo. Inclusive, esse artigo que foi fichado aqui, relacionado à capital de giro, ele tem modelos, ele tem cálculos apresentados, mas eu mesmo não coloquei, o que significa que não deva ser feito, mas também não significa que deva ser. Então, não é necessário. Se você perceber a importância de citar e interpretar, pode fazer, mas não há a necessidade, não necessariamente, respondendo, então, a sua pergunta, que foi muito boa. Então, eu respondi daí a pergunta de Rediva, eu vi que não estava mostrando a tela aqui do capital de giro, só estava mostrando aqui que eu não coloquei fórmulas nele, mas você pode ficar à vontade, caso queira comentar alguma fórmula, algum modelo matemático. então, o modelo desse fichamento é essa coluna você faz justamente, na última aula eu até comecei, né, a colocar aqui algumas coisas, não significa que você tenha que destacar o que está nessa página, né? você fica livre desde que você envolva elementos da introdução, do referencial teórico, da metodologia, porque um artigo ele tem todas essas partes, eu vou até mostrar, você já tem acesso, tá certo? a essas bases teóricas e aqui eu mostrei, eu já destaquei alguns trabalhos, podem ser coletados mais na base de periódicos da CAPES, ou no Google Acadêmico, são fontes pela CAPES, no caso, ter o acesso remoto pela comunidade Acadêmica Federada e aí você vai ter acesso ao conteúdo não gratuito pela pelo convênio do IFPB, no caso, e aqui você vai encontrar vários exemplos, vários exemplos, esse mesmo que eu, do qual eu fiz o fichamento veja que ele tem todos esses elementos tem uma introdução então se você destaca apenas a introdução e despreza os outros elementos fica incompleta a sua análise crítica e é aqui que você faz essa análise crítica veja que está bem destacado aqui, suas palavras então esse é um modelo muito interessante de você registrar as leituras para qualquer pessoa que tiver acesso a este vídeo e que queira aplicar que queira fazer a síntese das suas leituras e depois resgatar esse conteúdo porque às vezes você lê os artigos lê os livros e aí você não registra e depois você às vezes até poderia ler apenas o que você já destacou e termina tendo que ler tudo de novo em detalhes porque você não registrou a leitura então o fichamento tem esse propósito de você construir o referencial teórico do trabalho que você estiver produzindo isso pode ser o artigo da disciplina de uma disciplina dessa natureza pode ser o seu trabalho de conclusão de curso pode ser uma dissertação de mestrado pode ser uma tese de doutorado certo pode ser qualquer trabalho em que você tenha que fazer citações e é importante você dar os créditos de quem já desenvolveu algum modelo alguma base teórica que você está trabalhando com ela para fundamentar os seus estudos as suas pesquisas está certo as suas práticas das finanças nesse caso e aí você destaca pelo menos uns eu não vou dizer números está certo porque isso depende do que for relevante na sua análise eu não vou limitar a dizer quantos destaques você vai fazer está aí em aberto está certo desde que você envolva todos os aspectos do artigo lembre-se que um artigo foi uma pesquisa desenvolvida que teve uma contextualização teve um referencial teórico eu desenvolvi capital de giro como nesse caso dos trabalhos aí desses autores que eu fichei houve como a pesquisa foi feita um método aplicado e houve resultados então você na verdade já começa fazendo essa síntese dos resultados como eu coloquei aqui então aqui no fichamento exemplo nesse artigo os autores buscaram verificar os determinantes da concordata de três empresas do setor de fios e cabos de cobre no mercado brasileiro no ano de 2002 as causas da insolvência dessas empresas foram analisadas a partir de indicadores de desempenho financeiro quais sejam liquidez endividamento rentabilidade e atividade veja que aqui eu coloquei as bases de análise as categorias principais de análise gerencial de indicadores gerenciais então eu falo um pouco das bases teóricas o método de pesquisa empregado consistiu de um estudo de multicasos abordagem metodológica de natureza qualitativa tendo como resultados a atribuição da falência a uma má administração do capital de giro e níveis de endividamento e liquidez fora de equilíbrio então veja que em cinco linhas eu fiz uma síntese de tudo que o artigo aborda e é isso que eu espero de você aqui por isso que eu coloquei de três a cinco linhas para ter essa visão geral do estudo e por que a identificação do texto pelas normas da ABNT porque depois você pode usar vamos supor que você cite citação direta citação indireta e aí no final como esses autores fizeram aqui no fim você tem que mostrar essas referências na normal então já é um trabalho a menos cada leitura que você fizer para fins digamos do trabalho dessa disciplina do nosso artigo tecnológico você já vai colocando aqui quando você for usar esse texto você já vai ter um trabalho a menos de procurar aqui muita gente deixa para fazer isso por último e tem um trabalho aqui bem desagradável de ter que sair procurando as normas certo então aqui você já coloca quando você for citar você já tem tanto que você vai dizer como que foi dito e aí você vai parafrasear aqui e aqui você faz a reprodução direta e é o que pode ser usado como citação direta e aí tem que ter muito cuidado com o o plágio que é você citar sem atribuir a autoria certo e isso é mais grave quando é a citação direta você reproduz o trecho e você não diz quem foi ou você usa a ideia sem atribuir a autoria também então aqui é a sua interpretação da ideia desse autor que você está fichando ok então essa é a linha então vamos ver aqui pronto que bom Redva ficou esclarecido ainda em relação aos cálculos e aí vem outra pergunta agora de Emanuele depois tem outra pergunta de Redva a de Emanuele professor meu quadro para o fichamento não aparece quando abro Google documentos certo é precisa ver se há alguma coisa nas configurações viu Emanuele mas para que nós possamos deixar mais uma alternativa eu vou anexar aqui na sala o modelo do fichamento em Word mas assim você aí já pode usar porque aqui eu compartilhei com você nesses próprios exemplos de fichamento esse arquivo é em Word então quando você fizer o download no seu computador aí você vai ter já no modelo é esse mesmo quadro aqui só que ele está com dados de outro artigo não tem problema você coloca você apaga e coloca o seu é bom porque você já tem aí no próprio modelo vocês podem partir desse também e aí você transporta para o arquivo aqui você copia porque a entrega é diretamente aqui então se não abrir dessa forma veja se se não é alguma coisa do navegador certo se é alguma coisa da configuração tá certo por exemplo aqui eu uso muito como é um produto do Google né talvez seja bom você usar o Google Chrome não o Internet Explorer ou o Mozilla ou o Safari no caso da Apple né então tente no Google Chrome certo mas há essas alternativas de você ter acesso a tabela é interessante que seja realmente no quadro é ser parte do exemplo que eu construí e eu vou deixar ele mais fácil aqui de uma maneira mais direta certo então fica essa essa explicação e e aí vem mais uma pergunta de Redva a referência bibliográfica que inicia o fichamento é apenas do artigo que está sendo analisado exato Redva é isso mesmo apenas do artigo que você está analisando agora é quando você estiver desenvolvendo as suas ideias aí você pode aqui nos seus comentários fazer relação com outros estudos similares como inclusive os que estão nessa pasta certo então por exemplo impacto do viés de análise na avaliação de empresas inclusive é um caso de valuation a avaliação de empresas também vai vocês vão encontrar com esse termo como eu até mostrei uns livros a vocês esse nome aqui valuation e ele faz da Ambev esses autores aqui fazem da Ambev então você vai ter mais bases caso você já queira fazer uma relação porque no referencial teórico você coloca os autores para conversar entre si e você mostra contrapontos você pode mostrar um ponto de vista até diferente do que está sendo colocado o que é que confirma aquela ideia o que é que refuta aquela ideia tá certo e mas no caso aqui os comentários são do que você verificar apenas no artigo em fechamento e essa coluna como eu tinha falado ela é para anotações por escrito mesmo se você tiver condição de estar com o trabalho impresso no momento da discussão então na aula de segunda-feira nós estaremos discutindo esse artigo e aí você pode anotar mais algumas coisas não tendo condição de fazer impressão aí você pode acrescentar no caso aqui são as suas ideias e aqui as ideias também suas mas que surgem da discussão alguma coisa que você não tiver destacado que você não tiver percebido uma leitura anterior e pode ser percebida no momento da discussão certo então esse é o propósito do fechamento e agora eu pergunto há mais alguma dúvida em relação a esse fechamento eu lembro por exemplo de Tessia ou foi Tuani comentando quando a gente for analisar aí a gente vai ver as dúvidas então já está lá o material à disposição de vocês tem mais alguma coisa foram muito boas as perguntas que foram feitas por Redva por Emanuele então veja viu Emanuele esse caso aí do navegador se não é isso que está impedindo de abrir mas você tem essas outras opções que eu mostrei e aí eu quero saber se mais alguém tem alguma dúvida do fechamento em si que é a parte metodológica e aqui a gente vai falar um pouco também de bases teóricas mas aí eu gostaria de saber se ainda há alguma dúvida relacionada ao fechamento em si a partir do que vocês já analisaram então fiquem à vontade tá certo para falar e e aqui eu sigo com o que os próprios autores colocam e aqui eu vou estar procurando fazer com que na quinta-feira que antecede as aulas que são as aulas regulares da disciplina na segunda-feira com que nós possamos ver o que está sendo abordado no artigo de uma maneira relacionada à teoria financeira e que você possa perceber aplicações e relações com outros trabalhos né e você possa entender melhor o assunto que está sendo trabalhado no artigo então esse é o propósito dessa abordagem agora e aqui eu aproveito para mostrar a você aí eu gostaria de relembrar que nós temos essa abordagem central em finanças que é de nós estabelecermos o valor da empresa e normalmente esse valor está expresso em demonstrativos contábeis daí os autores até falarem de métodos contábeis métodos de avaliação contábil e aí você tem o balanço patrimonial como um dos principais demonstrativos e aí ele vai ser dividido em ativo circulante passivo circulante ativo não circulante passivo não circulante e patrimônio líquido e esse valor do patrimônio vai ser uma das formas de você avaliar essa empresa do ponto de vista contábil o que é que vai fazer parte desse de cada um desses componentes né aí do 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 balanço patrimonial né do ativo circulante do passivo circulante essas grandes categorias vão estar sendo vistas em todas as empresas qualquer empresa desde o microempreendedor individual até a grande empresa até a sociedade de de capital aberto vão ter essas categorias em seu balanço patrimonial a diferença é que muitas não fazem o balanço patrimonial mas as contas existem ainda que não organizadas e aí você começa a lembrar né desses elementos o caixa que é fundamental é as contas a receber os estoques os principais grupos do ativo circulante e aqui você vai ter realizável a longo prazo então você vai perceber isso em qualquer organização o imobilizado as máquinas os equipamentos e outra categoria muito importante que são investimentos apesar de o de todo esse lado na verdade do balanço representar aplicações mas esses são investimentos em outras empresas normalmente essa é a natureza o que decorre de fusão aquisição de compra de ações de outra empresa então vai ser categorizada como investimentos e aqui você vai ter as obrigações então você a gente trabalhou muito com fornecedores uma das principais contas do passivo é a gente trabalhou muito com é empréstimos né e aqui você tem também os salários os tributos é então são exemplos os empréstimos aqui você tem o financiamento de terceiros os financiamentos de longo prazo já que ele é também um passivo de longo prazo e aqui o capital e os lucros de maneira que o valor da empresa do ponto de vista contábil é você ter todo o ativo menos o os passivos que são chamados de passivos exigíveis e aí o valor do patrimônio vai ser tido como esse valor da empresa então você pode ter aqui esse valor do de todo o passivo vai ser chamado de capital de terceiros de capital de terceiros que é outra grande categoria do que a gente viu na disciplina então nessa visão nessa simples visão do balanço patrimonial você pode ter todo um panorama do que a gente viu em AFO em administração financeira e orçamentária e esse componente aqui como sendo o capital próprio então o capital próprio costuma costuma ser visto como o valor da empresa do ponto de vista contábil então aqui você observa a natureza dos financiamentos e aqui dos investimentos então aqui você também vê a estrutura de capital ou seja a composição entre recursos próprios e de terceiros o que é que predomina na estrutura da empresa mais capitais de terceiros mais empréstimo e financiamento mais dinheiro dos outros ou mais dinheiro dos sócios mais emissão de ações se for capital aberto então qual é a falha da avaliação apenas do ponto de vista do do lucro é que não se tem uma ideia do componente desse lucro que se tornou caixa não pode não haver a compreensão ou até mesmo o registro aqui do que se tornou caixa e do que se fez com esse caixa do destino que foi dado a esse caixa de ele ser por exemplo aplicado ou de você comprar estoque com ele ou de você investir em máquinas e equipamentos ou de você comprar outras empresas esse tipo de avaliação já gera é uma abordagem que se conhece como orçamento de capital aí você vai escolher um investimento e aí você vai calcular o valor presente líquido a taxa interna de retorno o payback tá certo então esses são alguns aspectos que vão gerar alguns indicadores de avaliação de empresas que vão nortear essas abordagens que esses autores trazem lá no artigo que vai ter uma aplicação específica do caso que vocês estão vendo agora no caso aí do fichamento né então agradeço a Redva né pela pelo retorno pelo feedback aí das dúvidas sobre o fichamento e vim só olhar né se vocês estavam com mais alguma dúvida e continuo à disposição e aqui vou avançando um pouco no que se espera de análises nessa nessa disciplina o que você vai fazer você vai avaliar a empresa e ela vai ter justamente esses indicadores a empresa que você tiver como objeto de análise você vai ver por exemplo a composição entre recursos próprios e de terceiros o que é que predomina é capital próprio capital de terceiros e se isso é positivo ou negativo depende do valor que é gerado certo então aqui eu lembro de alguns exemplos que a gente pode trazer de empresas que começaram com predominância de capital de terceiros a exemplo de uma grande empresa que é a Amazon e começou na década de 90 com uma proporção bem mais alta de terceiros de capitais de terceiros em relação a recursos próprios e é o que é então não necessariamente você ter mais capital de terceiros isso significa que a empresa tenha um tenha uma avaliação ruim por isso então pelo contrário ela pode estar ela consegue o crédito pelo fato de o negócio valer a pena então o fato dela ter uma composição muito alta de financiamentos pode fazer com que ela tenha Rodolfo está perguntando se parou está acontecendo com mais alguém não está vendo vocês estão me acompanhando mais alguém puder confirmar por favor certo de estar acompanhando a aula tudo certo vou perguntar aqui no chat ok vocês me ouvem ah ok pronto deve ter tido alguma queda de conexão não sei se minha ou de Rodolfo mas qualquer coisa me falem tá certo pronto ok pronto que bom Rodolfo que bom que voltou pronto então é você vai precisar fazer essa análise da empresa e aí você não vai usar apenas os indicadores dos demonstrativos é por isso que tem que ter uma parte inicial que você possa fazer o que Matias chama aqui de uma análise macro financeira e setorial esse livro trata de avaliação fundamentalista de empresas e é um dos livros que tratam disso tá certo eu não tô dizendo que tem que haver uma aquisição específica desse mas que ele tem uma boa abordagem ele tem uma abordagem interessante que você vê a empresa de uma maneira mais completa você por exemplo ele começa sugerindo esse tipo de análise análise macro financeira e setorial ou seja é você verificar as características do setor da empresa as barreiras de entrada e saída é de forma geral é o ambiente no qual a empresa está inserido então se você está analisando a Ambev por exemplo que foi um dos artigos que eu mostrei aqui você estará fazendo também uma análise do setor de bebidas se você faz uma análise da Energiza você estará também fazendo uma contextualização com o setor de energia elétrica e daí alguns setores vão ter indicadores bem diferenciados mas não significa que sejam ruins então quando a gente estuda aquele conteúdo de ciclo operacional eu tinha falado para vocês na nossa abordagem teórica que tem empresas que tem um ciclo financeiro negativo uma dessas empresas é justamente a Ambev lembram que a gente fez uma análise que chegou a calcular os indicadores de ciclo financeiro eles foram negativos para a Ambev em determinados períodos também não quer dizer que é sempre mas que pode ocorrer com frequência e como eu acabei de citar a Amazon também tem normalmente um ciclo financeiro negativo ou seja relembrando aqui para vocês esse conteúdo o ciclo financeiro a gente viu como sendo o prazo que vai da aquisição de material até o recebimento do produto pelo cliente então aqui você recebe mas não necessariamente você paga ao fornecedor então aqui você teria um pagamento ao fornecedor e você só recebe do cliente mais à frente que é a venda a crédito então você vende aqui e só recebe mais à frente a venda a crédito então aqui ocorreu a venda mas o que é que acontece em algumas empresas elas recebem de imediato e negociam com o fornecedor ou seja ocorre o inverso se esse for o caso ela vai ter um ciclo financeiro negativo como se ela estivesse sendo financiada pelo próprio cliente você for observar a Amazon tem um serviço chamado Prime Amazon Prime que você paga 10 reais por mês e e aí você tem acesso tanto ao stream de vídeo como você tem produtos mais baratos principalmente livros e se você for olhar nas outras vai ter um preço bem competitivo então isso faz com que aumente o volume de vendas e as pessoas estejam dispostas a pagar comprar muita coisa e pagar então ela tem um nível elevado de caixa de recebimento imediato e faz com que ela tenha poder de barganha com os fornecedores como já diria Michael Porter no modelo das forças competitivas então é uma característica dessa empresa que no Brasil a gente tem o exemplo da Ambev um produto que é os produtos da Ambev são bastante procurados então você está sempre tomando um refrigerante está sempre tomando uma Guaraná Antártica ainda que seja apenas esporadicamente mas você está consumindo esse tipo de produto lojas de roupas então ela vai ter uma tendência de receber de imediato e vai inverter essa lógica teórica de ciclo financeiro que você espera pagar o fornecedor com prazo e receber do cliente do cliente a prazo então você aumenta essa lacuna e isso aumenta a necessidade de capital de giro então você só entende os detalhes se você for estudar um pouco do setor das características do setor por isso que a gente tem uma contextualização antes de ir para número para a fórmula então é isso aí Rodolfo está perguntando a venda a crédito é a mesma coisa que venda a prazo sim você justamente se a sua política de crédito for de venda a prazo porque você também pode ter uma política de crédito de não de não vender de só receber a vista ou de receber no máximo no próximo mês ou de três meses mas aqui a gente está falando como sinônimo mesmo de venda a prazo aí vender a crédito ao cliente do ponto de vista do cliente nesse caso aqui a venda ocorreu aqui já entra na DRE um dos demonstrativos mas o recebimento se o recebimento só vai ser aqui significa que essa venda foi a crédito deu um crédito ao cliente agora você também pode ter um crédito com o fornecedor você recebeu o material aqui mas só pagou então esse crédito pode ser também na compra do material então é bom a gente esclarecer isso também você recebeu o produto do fornecedor aqui mas você só pagou aqui por isso que você por isso que é gerado esse prazo médio de pagamento assim como aqui ocorre um prazo médio de recebimento então aqui é uma venda a crédito e aqui uma compra a crédito aqui um crédito com o fornecedor e aqui um crédito ao cliente certo então é nesse sentido que eu estou abordando e aí você vai ter como indicadores para avaliar a empresa o aspecto patrimonial e você vai ter o que se conhece como método do fluxo de caixa e aí vai ter um artigo que é só sobre isso eu vou focar mais nessa avaliação contábil e aqui eu já estou encerrando mas só para mostrar aqui para você que outro indicador relevante do ponto de vista contábil é a demonstração de resultado do exercício que vai da receita bruta até a geração de lucro e aí você vai passar pela receita líquida lucro bruto lucro operacional até chegar no lucro líquido que é então tido muitas vezes de uma maneira errônea como sendo o valor da empresa e na verdade o valor da empresa está na sua capacidade de gerar caixa futuro e aí isso dá margem para a gente falar do chamado método de avaliação pelo fluxo de caixa o método de avaliação pelo que se conhece como fluxo de caixa descontado e aí você vai avaliar a empresa pelo que ela pode gerar no futuro em termos de caixa qual é a entrada de caixa que ela vai ter daqui a um ano descontado a uma taxa aí um período qual é a entrada de caixa que ela vai ter daqui a dois anos descontado a essa taxa elevado a dois e por aí vai até chegar no num prazo final de análise ou que isso seja uma perpetuidade então preste atenção nesses termos no que vai ser mencionado sobre isso para a gente já discutir na próxima aula relembrar essa ideia tá certo porque se você não espera que a empresa é claro que ninguém inicia um negócio esperando o seu fechamento então você tem uma ideia de perpetuidade então observem esse termo com atenção vejam lá os modelos a ideia que está por trás daquela fórmula matemática e a gente vai continuar conversando sobre isso na próxima aula tá certo mas eu quero encerrar por aqui e perguntar se tem mais algum aspecto que vocês queiram destacar eu ia até esquecendo de mostrar que o segundo fichamento vai ser só sobre esse método ele está aqui avaliação de empresas pelo método do FCD que é fluxo de caixa descontado então vai ser uma abordagem por isso que eu não vou me estender agora porque a gente vai ter tempo de conversar sobre isso inclusive até no startup a gente vai fazer alguns encontros ainda nesse semestre que sejam focados em startup eu estou fazendo uns convites tá certo mas esse vai ser ó perpetuidade tá vendo a gente vai conversar um pouco sobre isso e pra gente analisar nas empresas e a gente vai estar sempre conversando né sempre tirando as dúvidas sempre fazendo as discussões dos artigos que já fizeram esse estudo antes e aí quando for fazer a gente vai ter bastante base vai ter softwares de suporte né a gente não vai precisar fazer esses cálculos manualmente que a gente vai ter auxílio do Excel a gente pode ter auxílio do do pacote R de análise de dados tá certo tem até aula gravada sobre ele também mas a gente vai até avançar mais em alguns aspectos do que eu já abordei eu até tenho algumas aulas um dos eventos que a gente fez no semestre anterior inclusive foi sobre análise de dados no R e aí eu vou passar esse link pra vocês e a gente vai partir dali pra avançar mais tá certo mas essa é a proposta da nossa disciplina nessa nossa primeira semana em que a gente tá apresentando as atividades fazendo os primeiros trabalhos registrando as leituras então é isso que eu tenho pra apresentar a vocês nessa aula de hoje e aqui eu agradeço pela participação de vocês e continuo à disposição para quaisquer dúvidas tá certo tanto aqui se você quiser comentar nessa aula específica pode usar os comentários porque chegou a notificação pra mim também no e-mail como você também pode usar o e-mail institucional para tirar as dúvidas específicas da disciplina ou de algum trâmite pedagógico ou administrativo no âmbito do IFPB ok mais alguma dúvida tô liberado ok pessoal então é uma boa noite quem for acompanhar depois bom dia boa tarde boa noite bons estudos boas práticas uma excelente continuação de semana e fim de semana também e até a próxima aula abraço tchau 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 Obrigado.